E aí gente, tamo indo ali pescar Pegar umas trairinhas Pescar umas trairinhas Talvez pegue um tucunaré lá É Talvez arrisque eu pegar um tucunaré Tucunaré ali é bom tucunaré Ali é bom tucunaré E traíra Tucunaré ali é bom Boa tarde a todos né Boa tarde pra todos aí Que aqui já tá bem tarde Apesar de que eu não sei que hora Que vocês vão tá vendo esse vídeo Mas pra nós aqui é boa tarde Faz cinco horas É Faz cinco horas Tá eu, meu marido e minha irmã Zeny Zeny tá aqui atrás né Zeny Hoje é dia 11 Hoje é dia 11 de julho 2020 5 pra 17 5 pra 5 Tem uma galinha ali Aqui né Uma fazendinha aí Uma fazendinha Bora lá pegar um Pescar uns peixinhos Chegamos no nosso pesqueiro Tá bem tarde Viu gente Tá na hora das traíras Ô Zeny Será que nós vamos conseguir pegar uns peixinhos Ah eu acredito que sim Ah Hoje eu quero pegar uma traíra Diz o meu marido que já tá vendo as traíras pular ali na água gente Aquilo ali parece que era um tablado Essa água Essa água gente Vinha até cá em cima Vinha até cá em cima Vinha até cá em cima A represa baixou muito Olha os quere quere cantando Olha os quere quere cantando Ixa Tá ablado ficou no seco Aqui lá é o outro Ali tem uns patos d'água gente Umas garças Bonita Mas aqui tem barro com força Só mostrar um pouquinho pra vocês Olha gente Os gados descem aqui pra beber água Olha que barro Ainda bem que eu tô calçada com aquelas botas sete léguas Torça aí viu gente Pra nós conseguir pegar uns peixinhos Aqui é bem bonito viu Amanhã nós vamos tentar vir pescar aqui Nós vamos vim do lado de lá gente Lá de lá Nós vamos vim de cá Pela estradinha que tem lá O sol tá bem bonito ali Sol lindo Está lá pegando Se tem lá as traias De pesca Tem um barco aqui reformado Passaram um olho nele aqui Uma gacha Ó Deve que tá reformando esse barco Tem um pescado lá na frente Tentando pescar lá Vim de barco Tentando pescar lá Amém. Gente, olha o jeito daquele homem lá andando na água, ele tá andando com o negócio lá tão engraçado, ele fica pedalando, o carrinho dele parece que tá em cima de uns tambores, e ele vai pedalando e aquela rodinha lá, aquela hélice jogando a água pra trás. Olha que trem interessante, eu puxei o zoom aqui, não sei se vai dar pra vocês verem direito, vai sumindo pra lá, tá por cima da água, aquele negócio parece uma bicicleta, nunca tinha visto isso, é a primeira vez que eu vejo um trem desse, de andar na água. Vai virando aqui na bicicleta, no pedalinho aqui do, como que é seu nome? Aparecido. No pedalinho do aparecido. Ó, pedala pra trás, ele vai pra trás. Ó, agora eu vou pra trás. Como é que vira? Vai virando devagar, vira devagarzinho, ela vai virando, é, vai pedalando, ela vai virando. O que é que vocês achou? Eu levo jeito pra andar no pedali? Se vocês gostou, deixa seu like. Deixa aquele inscrito, ativa o sininho das notificações. Deixa seus comentários aí, o que é que vocês achou? Tá lá o Joaquim e a Irmã Zenita tentando pegar outra ilha. A lua não tá boa não, é lua mingante. Vou pra trás. Isso aqui eu tô toda cheia de repelente, mas Muriçoca vai acabar comigo. Agora eu vou pra frente, pra eu me descer. Aí. Descendo. Andei no pedalinho do aparecido aqui. Valeu. Se vai pegar peixe, eu não sei, mas se eu andei no pedalinho, eu andei. Faz um joie aí. Faz um joie aí que eu já tô filmando. Gente, se nós vai pegar peixe aqui, eu não sei, mas que tão anoitecendo aqui, já tá. Olha que bonito, que lindo aqui lá. O sol, o raio do sol ainda. O brilho ainda do sol, né, Bem? Olha que lindo. Já andei de pedalinho, ainda bem. Menos mal, tá lá minha irmã Zenita lá. Ela insiste, mas não desiste. Né, Zenita? Puxar aqui o zoom aqui pra vocês verem. Tá no bambu ali. Você tá preparando a isca aí, Bem? Ó, meu marido tá preparando uma isca ali pra... Pra pôr no bambu ali na varinha, no anzal. Murinete, carretilha. Murinete? Carretilha, né? Agora vai remessar. É, ele vai remessar lá. Olha lá, dá lá pra você lá. Uau! Uau! Você vai esperar o peixe. Agora é só esperar o peixe. É. Gente, nossa pescaria já rendeu, ó. Não, só não pegar o peixe. Negócio aqui até de noite. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Uma hora ela vem. Essa aqui é eu que peguei, ó, gente. E essa? A bichona tá até no anzal ainda, ó. E a outra só aqui. Agora eu tenho que pegar uma, né, gente? Pra valer a pesca. E agora você tem que conseguir pegar uma, né, Zeny? Ah, se Deus quiser. Eu vou pegar uma. Já tá escuro aqui, gente. Já deve ser o quê? Uma seis e tanto, quase sete, né? É. Ó a bocona da bicha aí, ó. Aquela ali foi o Joaquim, ó. Essa que tá no chão aqui, ó. Ó. Olha o Joaquim. Já dou a brincadeira também, hein? Ai, que medo. Eu assustei com atraíra aqui, gente. Deixa eu ir escutar aqui, eu deve ir. Negócio agora é tirar ela ali do anzal sem machucar, né? Saudete. Ai, ai, ai. No meio aqui é pra miscar minha anzal. Então tá. Tá aí nossa pescaria já. Até agora. Aqui mata mesmo, rapaz. Ó. Acabei de pegar outra maior do que aquela, hein? Tá escuro, mas... Mas que eu consigo pescar, eu consigo. Ó, fica quieta aí, bichona. Me mostrar você, pessoal. Erra. Aqui mata mesmo. Ó. Tá bem escuro. Eu tô aqui com a minha bota sete léguas cheia d'água. Eu entro lá na água. Se não tivesse tão escuro, eu ia mostrar pra vocês como que eu tô. A situação aqui da pessoa. Erra. Isso aqui já é a segunda, ó. Erra. Uhul, bichona. Ha, ha, ha. Erra. Essa aqui é pescadora mesmo. É, gente, nossa pescaria de ontem, ó. Comecei meu vídeo ontem e terminei hoje, porque hoje tava muito escuro. É, vou mostrar. É, vou mostrar. Olha, rendeu. Olha o tamanho dessa aqui. Valeu a pena eu atolar ontem lá. Ó, atolei lá no lugar com as vacas dessas pra beber água. Foi uma luta pra mim sair do atoleiro. Foi uma luta pra mim sair do atoleiro. Depois fui lavar minha bota sete léguas, lavar as mãos, cair dentro d'água. Tomei um banho também. Acabar de inteirar um negócio lá. Ficava de zangar, mas valeu a pena. É, eu já ri então desse negócio e eu tô lá lá, gente, sem ter ideia. Ó, nossa mistura de oito é garantida. Nossa extraíra frita. Espero que vocês gostaram da minha pescaria. E o meu muito obrigado a todos que estão assistindo o nosso vídeo. E tchau, tchau. Um grande abraço a todos.